Começando mais um vídeo de Sanxia Awakening, hoje um pouquinho casado porque eu dormi demais, mas vamos lá conferir o que chegou tanto no servidor global quanto no servidor chinês, que temos novidades também do servidor chinês. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Sanxia Awakening, bora! Seraphina então, um dos melhores personagens aí do game, tá disponível para o banner, lembrando que após o banner dela sair não teremos como pegar ela novamente, exceto por coletas de fragmentos aí pela legião, por exemplo, tá certo? Mais um personagem que você pensa em comentários, tem vários vídeos dela aí no canal. Continuando, ontem eu errei, né? Falei que seria skin do... como fala? Do Abafka, mas é do Camus Divino, né? Sua primeira skin chegando aí no servidor. Temos o Segredo de Pamir, que já veio flop, né? Não veio o Choro Sapuro, Improvação da Caçada resetado. Temos aí também a aparição do Afrodite Divino lá nos Dórios Sagrados e um novo Cosmo para Atacante Cósmico. Temos o Capítulo do Shum e também a segunda semana do Combate da Rainha da Morte, que eu já tenho um vídeo no canal, inclusive, mostrando para vocês um pouco a primeira play minha, tá certo? Então chegando aqui no mercado, no mercado eu não encontrei nada tão interessante, né? Coisas de custo-benefício, além dos eventos atuais, né? Da Chave Misteriosa e tal. Coisas baratinhas aqui também não veio, né? Nada assim que chamaria tanta atenção assim para a gente. Então nada fora do convencional, tá certo? Outro detalhe aqui também, vamos lá, só conferindo aqui, já passou até de meio-dia. Vamos ver a animação aqui da Serafina. Só confirmar se chegou aqui a atualização da Loja Estrela, não lembro se vai ser hoje ou não. Vamos lá, esperar aqui a nossa amiga Marechal, né? Fazer a loucura de despertar a Poseidon, que realmente se tornou uma loucura. Então não chega hoje, né? Vai chegar aí semana que vem para a gente. Então, ok. Indo aqui para a festa do castelo. Vamos lá, festa do castelo. No segredo de Palmy, veio aí o Death Toe e também o Milo Divino para você escolher, caso você não tenha nenhum desses personagens para poder escolher a peça. A peça mais cara sempre é a primeira aqui da lista, no caso a asa do Milo e o Diademio, né? Do Death Toe, tá certo? E é isso, vou rodar aqui minhas duas de graça. Vou rodar aqui com a peça mais cara, já tenho o Death Toe. Então foi. Então fechou, não veio nada de interessante, mas então... Só vai acontecer do Shurisapura aparecer ali quando lançarem a exclamação de Atena, que devem lançar a exclamação de Atena daqui a duas semanas, é o que eu acho. Então temos aqui as oportunidades de pegar essas recompensas, esse que em Flip do Campos eu gostaria muito. Vamos ver se vai dar sorte. Não deu sorte, deu pede ativação, né? A gente aceita porque já está comum. Então resetou aqui a aprovação. Aura do Mundo dos Mortos, né? Onde você poderá escolher algum dos Cosmos extras aqui, como Cante do Dragão, Gedeite ou Beija-Flor. Não chama muita atenção esses Cosmos e você paga 5 Diamantes para poder, a mais de 30 Vigor, para poder pegar uma dessas recompensas aqui. É bom para quem ainda não fechou o Altar no máximo, Titã no máximo, né? Se conseguir passar, beleza. Mas eu... Só se você estiver precisando desses Cosmos mesmo. Se não tiver, não é um grande custo-benefício não, tá? Segredo de Palmy, então... Já que se você é igual eu, só está esperando o Shurisapura, só faz as missões para pegar mais pedras aí, ó. Já estou com 43, já consegui 3 peças praticamente. Subo de Rebouso de Nível, então... Dá para pegar aqui algumas restituições. Então vamos pegar aqui a restituição, abrindo 3 diários. Peguei ali uma armadura de ouro, que é igual o quê? Poeirinha Divina, né, galera? Aqui a gente pega a Poeirinha Divina. Então fechou. Deixa eu só pegar aqui a minha Grax. Então ali depois eu divido tudo. Então peguei aqui mais um Ouro Cálculo Divino. Para quem for Pay to Win, aqui tem um custo-benefício relativamente mediano, né? Já que você vai pegar o volume de habilidade, já como se fosse dois livros azuis. Para quem está querendo investir aí na Serafina, é uma opção, não é uma das melhores, mas uma opção para coletar aí upskill da nossa Serafina por ela se tornar uma... Ser, né, uma personagem SX e gastar livros verde. É, na Toca Limitada viemos aqui com a Poeira Divina, então sempre vale a pena trocar. Então, Toca, né? Aqui não tivemos nada de novidade aqui, né? Para falar a verdade. Temos aí os coraçãozinhos, né? Para quem ainda não lutou os corações, vale a pena. E o Shurisapuri não vale a pena, ainda mais que eu acredito que daqui 2, 3 semanas ele vai aparecer lá no Segredo de Pami, né? Só estamos aguardando o lançamento da Exclamação de Atena. Pelo menos é o que eu acho também, não estou dando certeza de nada. Subida de reembolso, né? Para quem gastar aí cupons ainda está valendo. Locação temática, né? Já deu 10 horas, então vamos gastar aqui. Porque eu tenho gema para o Afrodite Divino, não fica ligado, hein? Afrodite Divino vem na próxima semana. Então, fica com cautela para você deixar pelo menos 550 gemas para a próxima segunda-feira. Para a próxima segunda-feira não, que já rodou o gato, né? Mas para o próximo banner, né? Você não dá uma flopada, você tem que fazer os cálculos aí. Acessos mensais, nada demais. E referente à atualização, temos mais coisas, tá galera? Temos aqui, não de premiação, mas pelo menos de teste. Nós poderemos jogar aqui com o Afrodite Divino. Faça seu teste, verifique aí o tanto que você vai gostar dele. Tem vários vídeos do Afrodite Divino aqui no canal. Pesquisando aí, nem play, você vai achar. Mas eu vou deixar os dois vídeos de duelos galácticos dele aí nos Karkis também. Porque aqui você só vai conseguir ver de duelos sagrados. Mas vou deixar nos duelos galácticos lá para vocês também, beleza? Então, continuando aqui e seria somente isso. Ganhamos aqui os 400 diamantes, né? Pela atualização de hoje. Não teremos atualização semana que vem. Não saiu ainda informações sobre os spoilers, né? Da próxima semana para eu passar para vocês. Assim que sair as informações, normalmente o Gabatron divulga aí no sábado. Aí eu trago o vídeo para vocês aí até domingo. Os spoilers da próxima semana. Caso tenha, né, esses spoilers também, tá certo? E também tivemos aqui na história, né? O Shunzinho. Dá para fazer aí o Shunzinho. Para quem quiser conseguir mais algumas recompensas do Shun e tal. E aí eu cliquei aqui e vai aparecer o modo história do Shun. Enfim, eu não estava a fim de ver o modo história do Shun. Vamos dar uma pulada aqui. Quem quiser fazer aí o modo história do Shun, talvez eu faça isso e possa ter alguma semana aqui para a gente jogar também e agilizar quem está agarrado aqui no modo história do Shun, tá? Mas o pai é que aqui é reciclado do modo história, né? Porque esse modo história aqui eu já vi em algum lugar. Então vamos lá. Mas eles falam pra caramba nesse modo história, né? Então esse aí seria o modo história do Shun. Agora vai vir as quatro fights que você precisa fazer para completar e receber todas as recompensas do Shun. Ou essa musiquinha aqui, eu viajo nessa musiquinha. Vamos lá, vamos pular aqui. O modo história do Shun é legal. Só que o problema é que eu já esqueci tudo também e não vou reler novamente. Mas se eu não me engano, se você clicar em fazer novamente, tem como você rever essa parte do modo história. Agora sim, tá liberado aí as missões para vencer o Shun. Mache dois cavaleiros inimigos em quatro rodadas. Deve cair aqui para três, dois e uma rodada, né? Que você tem que eliminar os inimigos. Essas aí devem ser as missões do Shun do mundo dos mortos. E aí é isso que temos de atualização, além do Campos Divino, né? Que eu citei para vocês também. Está lá nesse King Flip. Para vocês cumprir o pavilhão dele, que está diferente lá do servidor chinês. Aqui ele veio com um bônus de experiência bem melhor também para a gente, né? Ele veio com bônus base 15. Bônus base 15. Então é um XPI valioso para quem está querendo correr atrás aí de bonificação melhorar os seus status de que personagem que tem skins aí na conta. Ok, fechamos aqui a atualização do Global. Nada demais, nada diferente. Uma semana aí bem morninha. Temos o PVP Mili ainda para o final de semana. Então, né? Quem for participar do PVP Mili vai ter mais oportunidade de recompensa. Quem for participar do PVP Mili vai ter oportunidade de quê? De pegar os bilhetinhos. Também estamos tendo ainda mais dois baús de ar que eu estou esquecendo de fazer do Campeonato de Amiel de 10h à meia-noite também. Então são mais recompensas extras aí que alguns aí estão esquecendo, beleza? Agora vamos lá no servidor chinês. Aqui no servidor chinês chegou aí as novidades, né? Que foram anunciadas para a gente anteriormente, né? Dos buffs dos personagens. Referente a eventos, não tivemos nenhuma coisa uau aqui no servidor chinês. Mais do mesmo, né? Até pior do que o do Global, diga-se de passagem. Porém, aqui nos personagens do servidor chinês, temos aí a parte do de coruja. Vai sair o próximo vídeo dela, vai ser sobre ela. Vai ter lá a vizinha aí hoje à tarde jogando com ela também, tá certo? Tivemos aí também o acréscimo do Azmita, né? Ele desbloqueia o efeito extra de dano extra aqui no inimigo. Tá vendo? 30% e tal, 25%. Então ele vai ter esse efeito extra aqui também. Já inclusa aqui pra gente o Radar de Sangue Divino, né? Ele tem aqui os 15% dele. Não tá aqui visualmente, eu acredito que foi calculado anteriormente aqui. Era até 80%, então tá aqui 15%, né? Então aumentou aí no skill máximo dele. E deve ter aumentado nos inferiores também. Talvez eu faça um vídeo separado também pra cada um. Tivemos também o do Shura, mas do Shura, né? Fica complicado saber aí do Shura como que vai ser a parte do sangramento dele referente ao texto. E também temos a da Tex, que ela já tá aplicando a petrificação já no momento que ela coloca os corais em alguém. Isso aqui da Tex tá muito legal mesmo. Eu vou fazer talvez um vídeo solo de cada um comentando, né? Tem alguns que eu não tenho aqui, né? Pra pegar lá no mercado. Mas é isso, vai ter vários vídeos solos aqui do canal. E é isso, né? Sobre as novidades chinês. Tô com muita coisa boa pra testar aqui no servidor chinês. Temos o Alfredo Divino pra testar no global. E com certeza vai ter vários vídeos sobre esses balanceamento e lançamento de personagens aí durante essa semana. Por isso, já faço convite, né, galera? São dois vídeos diários aqui. Um de manhã. Esse aqui são tarde, né? Um de noite. E pra você sempre ser notificado dos vídeos, não esqueça de ativar o sininho. Deixar sua curtida aí. Comentar pro YouTube. Sempre recomendar pra vocês. E passar esse vídeo pra outros jogadores conhecerem aí o canal do Ney. E não esqueçam do bait da GT também, tá, galera? Porque aqui, o que que acontece? Tá aqui no COX e tal, né? Eu disse pra vocês que vão chegar daqui umas duas semanas. Mas não adianta ficar atualizando a loja. Primeiro, porque ele não aparece aqui, né? Ele é um SX. Ele vai aparecer aqui. Então, né? Vocês não dão essa manota também, tá, galera? Então, não adianta ficar atualizando, porque pra começar ele não aparece aqui. E ele deve ser lançado ainda daqui umas duas semanas. E quando ele for lançado, quem que vai entrar aqui? Provavelmente vai ser o Thanatos, né? Então, exclamação de Atena vai ser somente por evento. Então, quando liberar baús, liberar ele no evento do Nune, é quando que a gente vai conseguir coletar as peças da exclamação de Atena, beleza? Eles já acrescentaram aqui no game. Talvez possa ser a informação que vai chegar semana que vem, né? Já que a atualização já está programada. Mas é isso. Não esqueçam de não desperdiçar seu discurso na exclamação de Atena. Ali é bait igual foi o do Shura. Só que é um bait mais foda ainda, porque, né? Nem aparece aqui, pra variar. Então, ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho